Grandes são as diferenças Que a vida nos impõe Nós podemos aceitá-las Por fazermos divisões Eu não sei quem você é E nem o que pensou de mim Pensou de mim Mas é bom que o nome esforçais Pra chegar até o fim Chegar ao fim Pois o céu será assim Toda língua e nação Toda raça e cor Num só coro unidos E o regente é o Senhor E por tempo eternal Testemunhando a cada dia Por quando que verei Afinal Os inimigos Os inimigos se abraçarem A vida é o amor E o sonho sem fim Não importa Não importa Toda raça e cor 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 Pensa-te, Jesus, da morte em mim, vivo. Pensa-te, Jesus.